Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal CaracaGames! Vamos dar continuidade à série LEGO Marvel Super Heroes 2! Vem comigo, galerinha! Pare aí, Abutre! Vamos pegar ele, gente! Vamos que vamos! Toma! Toma! Suas pragas patéticas! Pare aí, Abutre! Volte aqui! Vamos pegar ele, gente! Toma! Toma! Volta aqui, Abutre! Ah, ele tá ali! Toma! Toma! Todo esse perigo recente faz você perceber como cada momento... Sobe aí, Homem-Aranha! Suas pragas patéticas! Cadê o Abutre? Cadê o Abutre? Volte aqui, carinha! Ele tá ali! É assim que se faz! Peguei! Não acredito! Cadê aquele duende infernal? Hora de voltar ao nível! Oi! Quase me acertou! Estou impressionado! Ei, por que a pressa? Vem aqui, carinha! Peguei! Toma! Sequência! Toma! Legal! Vou pegar ele de novo! Toma, carinha! Opa! Vamos pegar ele de novo, galerinha! Opa! Então todo esse equipamento é desperdício de dinheiro, né? Bom, quem tá rindo agora, mamãe? Que isso? Caraca! Ei, você! É você mesmo que está assistindo esse vídeo! Você está gostando? Tá achando legal? Então dê uma voadora no like! Dê um tapão no like! Dê um come-ame-ha no like! Mas tome cuidado para não explodir o aparelho! Fica a dica do Caraca Games! Vou pegar ele agora! Ele tá soltando umas bombas, gente! Se você já é inscrito aqui no canal, eu já te deixo o meu muito obrigado de coração! E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve aí, galerinha! Nossa, tá difícil de pegar esse aqui, hein? Caraca! Vai lá, Homem-Aranha! Pega esse carinha! Caraca, gente! Tá difícil, hein? Vai lá, Garota Aranha! Ela pegou ele! Toma! Toma, carinha! Legal! Que nojo! Duente do futuro? Cavaleiros do passado? O que tá acontecendo? É melhor eu voltar! Vespa! Tá vendo isso? Estou! Parece que eles vieram de algum tipo de portal! Tô captando outro! O que o Guerra Sônica tá fazendo aqui? O resto dos Vingadores precisa descobrir por que o Kang nos trouxe aqui! Por sorte, nós temos ajuda! Aí! Que bela reunião! É! Eu devia ter trazido a minha fita nova! Deixem pra depois, pessoal! Temos trabalho a fazer! O que você sabe sobre o Kang? Tudo o que eu preciso! Que é um cara extremamente mau! E... É cúmplice dele! Havonna Henslayer! Quando o Kang conquistou o reino dela, ela se tornou a noiva dele! Doutor Estranho! O Kang poderia atacar várias eras do tempo simultaneamente? É possível! É preciso pesquisar mais a fundo! Duas equipes! Uma pra perseguir aqueles cavaleiros! Outra pra ver onde o Guerra Sônica foi! Ah, eu posso selecionar uma equipe! Legal! Vou selecionar essa equipe aqui, gente! A do Capitão América! Opa! Vamos entrar nos Portais Místicos! Uhul! Pessoal, fiquem em alerta! Não sabemos o que nos espera do outro lado! Hora de treinar! Nossa, que da hora essa equipe aqui, gente! Capitão América e a galerinha dos Guardiões da Galáxia! Vamos que vamos! Uhul! Toma! Vou jogar com o Senhor das Estrelas! Certo! O Vai ou o Racha? Vamos torcer para o Vai! Eu sou o Gut! Vamos entrar no Portal! Uhul! Eu só queria ir pra casa! Saudações, bravos heróis! Poderia solicitar assistência? Ah, aquele cabeça de lata está falando com a gente? Parece que ele está encrencado! Vamos ver qual é o problema! Oi! Fala aí, carinha! Bem-vindos à Inglaterra, viajantes! Sou o Sir Percy da Escândia! Gostaria que sua visita ocorresse em tempos mais favoráveis! Mas como vem, aquele temível Kang fez de meu castelo um antro do mal! Eu suplico! Ajudem-me a destruir esse vilão! Para que eu possa reivindicar meu reino e acabar com essa tirania! Perfeito! O castelo fica por aqui! Sigam-me! E aí, qual é desse Kang? Ele sai por aí roubando a casa dos outros? Kang é um guerreiro de uma habilidade terrível! Meus cavaleiros e eu não tivemos chances contra seu poder! Isso está parecendo um desafio para mim, Percy! Manda ver! Toma! Foi mal! O Cavaleiro Negro! Cuidado! Estes demônios são aliados de Kang! Toma! Toma, carinha! Toma! Caramba, não é... Eu sou o Grudge! É, já que você comentou, isso foi bem fácil! Acho que os verdadeiros bandidos estão esperando no castelo! Atenção, amigos! Aí tem mais vilões! Tem mais vilões aqui! Toma! Toma! Legal! Peguei! Toma! Chegamos! Nosso inimigo nos aguarda lá dentro! Preparem-se! E me avisem quando quiserem invadir o castelo! Tudo bem, Cavaleiro Negro! Vamos invadir o castelo! Vamos que vamos! Então tem um novo super vilão idiota andando pela minha cidade usando botas de cano alto se intitulando o quê? Quem é o palhaço? Nunca ouvi falar dele! Aqueles calbóis do espaço recém-chegados! Os guardiões da galáxia? Bom, eles parecem ser burros! O que vocês esperavam sendo um deles uma árvore falante? O Guaxinim disse que o Kang tem uma opinião superestimada de si mesmo e uma espaçonave em forma de espada! O Kang também alega ter transportado Manhattan para sua arena de batalha pessoal chamada Cronópolis! Moveu Manhattan? Estava perfeito onde ela estava! Onde eu parei? Ah, é! Parece que essa Cronópolis é composta dos maiores reinos por todo o tempo e o espaço! Os Vingadores estão investigando essas alegações do Kang e se é possível sair de Manhattan! A boa e velha Inglaterra está um pouco velha e quieta demais! Tem alguma coisa errada? Encantor! Senhora, retornei com aliados! Que feitiçaria pode oferecer agora? Posso oferecer ruína, destruição e magia negra! Vocês precisam atacar! Lá está o impostor de quem eu falo! Nathan Garrett O cavaleiro negro! Encontrei com o Capitão Avalon no caminho até aqui. Ele confirmou as minhas suspeitas. Em breve, provarei a Kang que sou digno de governar ao seu lado. Guardas! Uma tática de distração clássica do Kang. Encantor, faça o seu pior! Precisamos impedi-lo! Demore-se, senhor! Pois é tolice precipitar-se! Estamos presos! Precisamos entrar lá! Tolos! Vocês ousam enfrentar Encantor? Que lástima! Rápido! Vamos encontrar uma entrada! Temo que seu amigo esteja em grande perigo! Uhul! Cerco ao castelo! O que pensas, senhora Gamora? Por que você está falando assim? Só estou tentando me adaptar. Vou jogar com o Capitão Avalon! Nossa! Ele luta muito! E ele tem um escudo parecido com o do Capitão América! Nossa! Olha os golpes dele! Toma! Não dá para passar por aqui! Precisamos que o Groot opere os controles do portão. Essa gaiola pode ajudar de alguma forma? Tudo que sobe uma hora terá que descer. Se eu puder aumentar o fluxo de tempo da gaiola, ela deve cair. Peraí! Você vai avançar a gaiola como se fosse tipo uma fita cassete? Apesar de sua referência ultrapassada, vou! Opa, calminha! Agora, gente! Opa, calminha! Desce mais! Pronto! Uma gaiola velha e quebrada. Ótimo! E agora? Agora basta reverter o fluxo temporal. Ah! Simples assim, hein? Ha! Ha! Vai lá, Groot! Agora é uma missão para o Doutor Estranho! Calminha! Sobe mais! Vai lá, Groot! Detona aí, Groot! Ha! Ha! Está funcionando! Continue, Groot! Legal, Groot! Gira mais, Groot! Isso! Isso! Legal! Ai, que espertos! Fiquei quase impressionada! Vamos ver como vocês lidam com um pouco de mágica, que tal? Oh, oh! O que ela está fazendo? O que quer que seja, não parece bom! Ela invocou novos inimigos! Cuidado, amigos! Há, encanto é poderosa! Vai lá, Groot! Toma! Ha! Peguei! Isso não vai amenizar nada a minha reputação de mulher mais perigosa do universo! Toma! Legal! Vem aqui, encanto! Fiquem longe de mim Tolos Já esqueceram com quem estão lidando? Foi o que pensei Sua aparição não passa de uma mera ilusão Kang deve ter dado a ela a habilidade de turvar a visão de Agamotto Aga... que? Vamos, precisamos entrar e encontrar o capitão Como é que a gente vai entrar aqui, gente? Toma! Quebra tudo, Groot! O Stan Lee está pedindo socorro Achas que eu sou uma relis capaceira? Puxa! Algo para minha próxima sessão de... Como eu me meto nessas enrascadas? Nossa, peguei um minikit Vai lá, senhor estranho Agora, gente! Aqui é uma missão para o Groot Vem aqui, Groot Cadê o Groot? Ah, ele está aqui! Tão pequenininho que eu nem vi Vai lá, Groot Ele tem que ficar grandão Eu sou o Groot! Eu sou o Groot! Eu sou o Groot! Eita! Todo mundo para fora! Caraca! Tenho que usar a Gamora Toma! Legal! Creio que a magia da Encantor Não tenha alcançado esta pequena entrada Posso criar um portal Para chegarmos até ela Afastem-se! Nossa! Que da hora, gente! Veio comigo, galerinha! Que gentileza me fazer em companhia Já estava me sentindo solitária Sinto um poder imenso Vindo da Câmara acima da porta Será? Uma maçã dourada de hindu? Sim! Contemplem toda a glória De uma verdadeira relíquia de Asgard Uma fonte imensa de poder Que nenhum simples mortal poderia... Certo, foi o que pensei Obrigado por confirmar Se nos livrarmos da maçã O poder dela já era Procurem um jeito de alcançá-la Uma maçã podre feito você Vai estragar até a maçã dourada Ah, ficou guardando essa Para falar até agora, hein, doutor? Maçã podre? Isso é um ditado terrano? Eu sou Groot? Vai lá, senhor estranho! Toma! Legal! Você é primeiro Eu sou Groot Ei, doutor Não acha que tá meio... Calmo? Digo... Sem armadilhas? Sem armadilhas? Era de se esperar Umas armadilhas Em um lugar como esse, não? Sabe... Com todo esse tema medieval rolando? De fato, senhor Há uma profusão de armadilhas No meu castelo Bem-vindos, amigos A minha masmorra da destruição Pessoal Hora do rescate Cuidado ao descer o corredor Opa! Lá estão as armadilhas Opa! Acho que deviam colocar um aviso sobre isso Por mais curioso que eu esteja Para ver como você tentaria passar Um simples feitiço de movimento Deve bastar Nossa, gente! O Capitão América tá preso! Vai, doutor estranho! Caraca! Será necessário mais do que isso Para me referir Mais desses demônios O som vai desafiar o mestre Das artes místicas Boa sorte, aliás Toma! Tá pensando o quê? O doutor estranho é muito poderoso Toma, carinha O que devo escolher hoje? Uma espada? Uma clava? Toma! Caraca! Vem aqui, carinha O doutor estranho é poderoso Toma! Toma! Legal! Tem mais um aqui? Toma! Toma! Vocês perderam a noção do tempo Na loja de souvenir? Olha só você Como é que isso foi acontecer? É uma história longa e embaraçosa Só me ajude a me soltar O que devo escolher hoje? Uma espada? Uma clava? Toma! Toma! Vem aqui, carinha Toma! Toma! Ha ha ha! Tenha só um pouco de paciência Acho que vou vomitar Legal! Libertamos o Capitão América! Ei, bom ter você de volta, Capitão Obrigado, pessoal Não dá pra chegar no Cavaleiro Negro daqui Mas seu escudo pode nos ajudar Claro! Assim que a sala parar de girar Nossa! Vai lá, Capitão América! Toma! Legal! Toma! 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 Toma, Cavaleiro Negro! Golpe de sorte Só isso Ai, meu Deus Não! Ai! Toma! Quem colocou estas estacas aí? Ah, é mesmo Fui eu Ha ha ha! Ele mesmo colocou as estacas ali Toma! Toma! Legal! Toma! Você não vencerá hoje, Cavaleiro Negro! Toma, Cavaleiro Negro! Agora ele é nosso Opa! Ha ha ha! Toma escudo! Toma escudo! Toma, Cavaleiro Negro! Toma! 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 Tá pensando o quê? O Capitão América luta muito! Surfando no escudo! Toma! Legal! Você vai facilitar as coisas Ou nós vamos ter que ser Medievais? Os planos do Kang vão além de vocês Vocês não fazem ideia Experimente Saudações e mil agradecimentos, justos soldados Eu sou o verdadeiro Sir Percy Salve, Sir Percy! É um prazer E Kang, meu senhor Seus portais permitiram que Garrett invadisse meu castelo E que Encantor escravizasse este reino Há um outro portal que ainda não foi descoberto Pra onde ele leva, eu não sei Adeus, meu senhor Adeus, justos heróis Que teus elmos lhes protejam Que tuas magias lhes supram E teus escudos prevaleçam Está me dizendo que poderia ter feito isso antes? Eu sou o Krut Encontramos o verdadeiro Cavaleiro Negro Legal! Ei você É você mesmo que está assistindo este vídeo Você está gostando? Tá achando legal? Então dê uma voadora no like Dê um tapão no like Dê um came, rame, rame No like Mas tome cuidado pra não explodir o aparelho Fica a dica do Caraca Games Se você já é inscrito aqui no canal, eu já te deixo meu muito obrigado de coração E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreve aí galerinha Desbloqueamos alguns personagens Que da hora galerinha Ah, os supostos Vingadores e seus amigos Guardiões Estão apenas começando a ver toda a extensão da minha genialidade Sua genialidade não é a questão, meu Kang dos Kangs Talvez você pudesse mostrar um pouco de misericórdia nesse momento Misericórdia? Que sugestão irreal, minha querida estrela da manhã Que eu, Kang, o Conquistador Talvez devesse ser Kang, o Misericordioso Lave essas janelas Um Conquistador deveria ser capaz de ver quem ele está conquistando É claro, sua Kang-neficência Vou chamar a manutenção Será que esse Kang também está de olho nesse lugar? Se a gente trombar com o Garra Sônica Talvez dê pra convencer ele a explicar Ai, não sinto meu rosto Bem, galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou, comenta, dá like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo